Pra vocês, louca de saudade, assim Se uma canção me lembrar Troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não passe lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Se vai poder trocar de coração Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Obrigado Obrigado